Isso é mentira. Eu não menti. Mentiu. 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 Você vai ter que ouvir a verdade agora. Você mentiu porque eu não dei essa declaração pra ninguém. Eu não menti. Vamos lá, então. Eu vou... É o seguinte, deixa eu terminar, já que você provocou a sua... Eu vou te mostrar que eu não tenho que curvar a cabeça pra ninguém aqui nessa república. É o seguinte. Eu não menti. O que tá acontecendo... Você acabou de falar que eu confirmei. Eu não confirmei isso pra ninguém. Em relação ao 7 de setembro. Tá bom? Vamos lá. Eu falei pra todo mundo que é surpresa. Não precisa responder, Raquel. Responde. Vamos lá. Certo candidato. Vamos lá. Pra todo mundo saber. Não tem que curvar a minha cabeça pra ninguém. Só que vocês estão querendo me empurrar num problema. Vocês sabem que meu partido é frágil. Que qualquer coisinha pode derrubar meu partido. Vocês estão loucos pra ver isso que eu vou ganhar essa eleição. Não coloque palavras na minha boca. A Corte Suprema está politizada. Como o jurista, como alguém que é bacharel de direito, eu tenho uma declaração, já que isso aqui é tanto a minha opinião. A Corte precisa... A Corte precisa... A Corte precisa...